A CIDADE NO BRASIL 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 Oficio De lo que significa realmente dirigir Una orquesta en Latinoamérica Es nuestra querida maestra Ali Jamadío A quien tengo el gusto De haber tomado algunas clases con ella De admirarla como artista Pero principalmente de tenerla como amiga Así que conozcamos por favor a Ali Jamadío A CIDADE NO BRASIL 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 minha alegria estar aqui contigo, meu amor. Eu estou em Brasília, em minha casa, em Campinas, e viajo amanhã a Montevideo. Amanhã, bem temprano, às 5 da manhã, eu saio de casa. Então, estou preparado para voltar a Uruguai porque retomamos nossas atividades presenciales, porque até agora estivemos fazendo um monte de coisas. Sim, sim, claro que sim, os pude seguir com alguns conversatórios que fizeram, que foram muito interessantes com as perspectivas, ouvir tantos maestros invitados de luxo. Agora estamos tratando um pouco também de conhecernos, ouvirmos, como eu disse ao início. E, bom, temos ouvido dirigir uma orquesta maravilhosa, música maravilhosa, com uma direção, como sempre, tão precisa, tão elegante, uma direção que, poderia dizer, que sempre inspira, e que celebra a música. Eu te digo de todo coração, querida Lilla, se está perto, eu corro a verte porque os conciertos, as oportunidades, as poucas oportunidades que eu tenho de verte sempre têm sido um verdadeiro gozo para o espírito, uma celebração da música. assim que te agradeço por isso e sei que não só é minha ideia, não é só meu sentimento, o outro dia vi uma entrevista que te fizeram em um períódico de Mendoza, que dizia Lilla Madíu, que todos os mendocinos lembram com muito coração, eu dizia, não só os mendocinos, assim que, bem-vindo, querida Lilla. Te vou fazer, quero fazer uma espécie de retrato teu, e quero começar que nos contes algumas coisas fundamentais de teu amor por a música e por o arte. Lembram alguma experiência que te tenha dito, não, eu sigo este caminho, eu sigo a música. Você pode contar isso, por favor? Ah, sim, bom, eu não pensava, querido Weimar, ser músico profissional, não, eu não tinha essa ambição, me considerava tão pequena nesta área que nunca imaginé que pudesse ser uma profissional da música, não, mas sempre fui profundamente ligada à música porque, bom, já desde a pancinha da minha mãe, eu já a escutava cantar, que é uma maravilhosa cantante minha mãe, e bem temprano frequentava os ensaios de coro em que minha mãe cantava e com cinco anos de idade comecei a estudiar piano a minha pedida mesmo, eu solicitei estudiar piano. Então, antes de ser alfabetizada, eu já estava alfabetizada musicalmente e minha própria professora de piano foi quem me ensinou a ler e escrever enquanto me ensinava música, não? Mas, igualmente, com este começo tão 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 vindo de uma família que não tinha músicos profissionales de nada do gênero e não se considerava isto como uma opção de vida profissional, não? Então, eu estudiei engenharia em primeiro lugar e durante o curso de engenharia aí sim entrei no coro da universidade de maneira digamos muito como vou dizer? Casual. Foi um pouco casual, não? Ou o destino, que o destino é o oposto do casual, mas, mas, não sei qual é a explicação melhor. Eu creio em destino, mas, no momento parecia casual. Uma amiga me pediu para levar ela até o coro porque ela queria entrar no coro e como íbamos e voltamos juntos a casa porque vivíamos cerca, eu a levou e ia me quedando esperando no coro imagina, então ela disse, por que não subís comigo? Era no quarto piso, coroa da universidade de São Paulo então eu subi para não ficar, não sabia quanto tempo ia demorar e a diretora que a recebeu disse, por que não faz o test também para entrar no coro? perguntou a mim eu disse, não, eu não tenho voz e eu disse, todos têm voz então me arriesguei e entrou no coro e, bom, uma semana depois eu já estava ensaiando os contratos, os sopranos, os tenores, os baixos, porque como eu tocava piano, então me aproveitaram para trabalhar no coro. E, então, aí descobriu uma vocação que desconocía, não, em mim mesmo. Comecei a não almoçar mais e passar todos os horários de almoço no coro. tínhamos de engenharia das 8 da manhã às 6 da tarde e entre 12 e 14 tínhamos almoço e eu passava meus almoços lá. Bom, até que um dia, depois de muitas crises psicológicas, eu estava assistindo a um concerto no teatro municipal de São Paulo e estava o coro e a orquesta do teatro, que são organismos excelentes, e eu estava bem na cima no último já, não, e aí eu passei todo o concierto muito emocionada, em lágrimas todo o tempo, e aí neste momento foi o momento preciso em que eu me decidí viver para a música e com a música, não, toda minha vida, o que venia por adeus, na época eu era muito jovem e não sabia o que venia, mas queria estar na música, nem que fosse limpiando o teatro, mas eu queria estar ali perto. Foi assim. Que linda, que linda história, história de amor. Recuerdas que obra era a que escutaste no teatro esa vez? Era uma missa de Haydn, mas não sei exatamente o que era, não sei se era a criação de Haydn, era Haydn, isso me lembro. E aí, e me imagino que depois dirigiste essa orquesta e esse coro em algum momento. Sim, dirigí, dirigí a o Hecuen de Mozart com o coro e com a orquesta. Com a orquesta muitas vezes, mas outras obras sem coro, mas juntos com coro e orquesta dirigí o Hecuen de Mozart, que foi uma grande experiência em minha vida, porque é uma das obras preferidas que eu levo em meu coração esta obra. Uau, uau, fantástico. E, mira, eu sinto que de alguma forma compartilhamos a experiência, porque eu também estudiava economia e cantava no coro e por aí fluía hacia a direção orquestal. Muito interessante, muito interessante. Eu queria consultar... Muito parecido. Muito parecido. Eu sinto o que comentava das vezes que te vi dirigir, tu eres uma contadora de histórias desde o podio, nos contas, nos llevas, mas também há algo que não sei se todos sabem, por menos das vezes que te conheci, tu eres uma fotógrafa, não? E das poucas coisas que pude ver que me compartilhar, eu sentia que realmente captavas a essência do instante, não? São umas coisas maravilhosas. Nos podes contar um pouquinho de teu acercamento à fotografia? Ai, muitas graças, não mereço tamanha alabança, mas, mas, graças. Sim, eu sempre fui muito ligada à fotografia, inclusive quando estudiava engenharia, fiz um curso de fotografia, eu revelava, naquela época um aprendia a revelar, usava aqueles químicos, todos, era muito lindo, muito entretenido, mas depois passei muitos anos completamente longe disso e de uns anos para cá comecei de novo a sacar fotos, aí a sacar fotos sem revelar, não? O máximo que fazemos é a edição na computadora e cada vez me interessa mais, cada vez hice alguns cursos de fotografia, sempre assim, com uma mirada amateur, mas querendo aprender mais e acho que hoje perfeccionei um pouco, me sinto mais preparada para sacar fotos, por exemplo, de músicos, de conciertos, eu sempre pratico, em todos os lugares que vou dirigir, eu levo minha câmera e pedo permissão aos músicos e aos fotógrafos, tenho muitos momentos de músicos tocando principalmente, no? em todo o mundo, sim, já me chamam a directora fotógrafa. que bom, eu queria comentar um pouco que nos contes sobre tua formação, temos visto que has tenido a sorte de ser estudiante de notáveis maestros, tem algo que se te quedou de algum especial, algo que definiu tua visão, tua ideologia da direção orquestal, algo que nos queres contar. Ah, sim. Bom, meu professor principal foi Henrique Gregorio, com ele estudiou seis anos na Universidade de Campinas e realmente ele me ensinou praticamente tudo o que era necessário para dirigir, para começar a actuar como diretor e não somente a parte técnica, mas suas ensinanças para mim foram muito mais longe do que a parte da música e da parte técnica. Era um homem muito forte, um poeta, um homem muito religioso também e com muita fé. E, bom, nos marcou a ferro e fogo, a hierro e fogo, a todas nós. Nós éramos cinco alunas e para mim ele foi um padre, uma espécie de um padre também. Era muito severo, nos dixia coisas bastante duras e nos exigia demasiado, mas necessário, não? Ou seja, menos que isso, não nos tornaríamos diretores. Esta é a questão. Ele sabia o que tínhamos por adelante. Então, Henrique Gregorio foi meu querido e maravilhoso professor que me formou. Tive classes também magníficas com Eleazar de Carvalho, que é o mais importante diretor brasileiro de todos os tempos. Eu tive o privilégio de estar com ele nos últimos dois anos de vida. Ele abriu uma classe. Eu já era profissional, já trabalhava como assistente na Orquesta do Teatro Nacional Claudio Santoro, mas eu tomava um avião e venia todos os fins de semana a São Paulo para ter classes com ele. Este era um nome absolutamente notable, não? E ele com câncer e já com 86, 87 anos também viajava a Yale todas as semanas para dar classes nos Estados Unidos, não? É um gigante. E me lembro, por exemplo, um dia estávamos estudiando a novena de Beethoven e ele tinha umas partiturias assim, poquete, pequenitas, e ele mirava assim, mirava e dizia, nunca havia visto isto, com 80 e poucos, não? Sendo que ele marcava cada vez que havia dirigido a obra, não? A Sinfonia de Beethoven havia dirigido mais de 100 vezes, a novena. Era um desses grandes diretores mundiais, não? Eleazar de Carvalho foi professor de Seijo Zahua, de Zubi Merta e de Claudio Abado, de os três maestros. Ele foi professor em Tanglewood, em Boston, nos Estados Unidos. E com este professor eu tive o privilégio de estudiar dois anos. E depois tem todos os professores dos cursos internacionais, não? Um professor que foi muito forte para mim foi Sir Edward Downes em Holanda, em Kyril Kondras e Master Class. Estuvimos duas semanas com Sir Edward Downes, éramos oito alunos selecionados entre 180 candidatos de todo o mundo. Era um curso absolutamente especial, porque teníamos à disposição uma das orquestas mais importantes da Europa na época, E tínhamos clases não somente com Sir Edward Downs, mas com os chefes de fila da orquestra, que nos dava consejos, que nos criticava, que dava o feedback do que passava nos ensaios. E, além disso, tínhamos outras clases, como, por exemplo, reação psicológica. Então, tínhamos encontros com psicólogos que faziam jogos para ver como nos portávamos diante de determinadas situações. Foi, sem dúvida, o curso mais importante que eu fiz em toda minha vida, em termos de estrutura, infraestrutura. Era um curso que tinha um custo, bom, se lê em os periódicos, milhões de dólares, coisas assim, o custo do curso. Nós não pagávamos nada, mas o custo do curso era algo assim. E neste curso, quatro alunos foram selecionados para dirigir no Concertgebou de Amsterdã, e eu fui uma das quatro alunas. Fantástico. E outro dos alunos com quem fazíamos parceria sempre nas clases, porque o professor dava clases de dois em dois alunos, clases individuales, com os pianistas, com os pianistas, com os pianistas, ele tinha grupos de dois alunos. E a minha colega de classe era Kirill Petrenko, o que vai assumir a Filarmônica de Berlim no ano próximo. Então, este era o nível do curso. Claro que Kirill Petrenko, além de ser um extraordinário diretor, ele teve a inteligência de ir para Alemanha em seguida. Ele é russo e seguiu na Alemanha, e eu volví para a nossa América Latina. Esta é a grande diferença, já que vamos chegar a este ponto depois. Começamos a caminhar por agora para este ponto de Latinoamérica, porque somos realmente, estamos isolados dos centros musicales importantes do mundo. Mas, bueno, isto para contar algumas coisas dos professores, há miles de histórias. Seguro que sim. E bem que tocas o tema latinoamericano, porque mira, tu has estado em Bogotá, has estado em Mendoza, Montevideo, em várias cidades do Brasil. E algo importante que te queria perguntar é, como sientes a diferença, digamos, entre o contato, a calidez da gente, dos músicos, e também os desafios que há em cada lugar. Nos podes comentar um pouco de tudo isso? Sim, bom, cada lugar é distinto, isso é verdade, mas o ser humano tem a mesma essência em toda parte. O que muda são os hábitos sociais, então, para alguns povos, a aproximação física não está tão permitida, então, tem que manter certa distância, nos pode abraçar, não está bem visto, e outros ao contrário, né? Então, este tipo de diferença, digamos, um, depois se dá conta e trata de se adaptar para não herir sentimentos de nada. Um, que é mais expressivo e expansivo, né? Eu me lembro de uma vez que dirigí, bom, dirigí muitas vezes a Orquesta Sinfônica de Jerusalém, que é uma orquesta que eu adoro. E um dos músicos, que era um judeu ortodoxo, e eu não sabia, ainda, a primeira vez que fui, né? E eu sou uma pessoa que, quando chego, saludo a todos os músicos. E a primeira vez que fui, eu tomei de surpresa e le dei a mão. E a segunda vez que isso passou, um outro ano que fui a dirigir, e eu ia dar a mão, ele disse, Maestra, desculpa, eu só posso dar a mão a minha mulher e a minha mãe. Então, eu me senti muito mal, porque ele havia agredido de alguma maneira, dando-lhe a mão o outro ano, mas ele não teve saída, pobre, ele se sentiu assim, né? Então, essas coisas que você não faz por mal, mas, às vezes, por não conhecer profundamente a cultura de onde você vai dirigir, acaba criando confusão, né? Claro. A gente, sabendo que a gente o faz por bem, por amor, não lhe vem mal, mas são situações que passam, situações de, às vezes, desentendimento, isso é quase uma anécdota, né? Mas às vezes, há outro tipo de desentendimento que se gera por diferenças culturais, né? Então, isso é um aprendizagem que você vai levando. Agora... Que tal, se me permite, que tal o público? Que tal a relação com a audiência? Em Latinoamérica, são mais cálidos em alguns, a mim, às vezes, me tem tocado lugares onde a gente é muito fria, né? Muito reservada. Então, você sentiu alguma dessas coisas? Você pode comentar em comparação de países, digamos? Não, eu penso que os alemães, por exemplo, são um pouco mais friais, no início, né? Mas, no, em Latinoamérica eu nunca vi um público que fosse friais. Onde, especificamente, você fala? Não, não, ou seja, diferenças mínimas e sutiles, digamos, né? Alguns reaccionam mais eufóricamente, digamos, que outros. Eu penso que depende muito também da música que você apresentar, depende do que você gera no público, né? Porque, às vezes, uma orquesta ou um artista gera verdadeira conmoção. E às vezes, é uma relação mais, digamos, normal. Então, a gente não se dá muito ao trabalho de expressar um entusiasmo, entende? Eu penso que o público é muito, muito, perceptivo. E o público vai ao teatro para sentir emoção, estética, né? Então, se você consegue mover eles o alma nesse sentido, vão reaccionar, claro, que de acordo com seus padrões sociais, como eu disse, né? Talvez você não veja um nórdico ou alemães gritando na plateia. Talvez não. Eu não sei, em Islândia o público era super caloroso. Não sei o que dizer em este sentido. Os argentinos podem tirar tomates, entende? Sim, é um público muito culto, que sabe muito bem o que está vendo, e muito clínico, mas também que dá flores, entende? É um público maravilhoso. Querida Lígia, em estes tempos em que a gente não se pode concentrar por muito tempo, não, temos estes aparatos com o mundo a distância de um clique. Quais são os desafios que tu crees mais importantes para a nossa atividade orquestal, para a música sinfônica, na América Latina? Bom, na América Latina, ao contrário do que acontece no resto do mundo, há um desenvolvimento da música sinfônica, não uma retração. Entende? Sim, sim. A América Latina está indo para frente, não para trás. Ou seja, os europeus miram a América Latina quando vêm e se quedam loucos de felicidade, porque encontram aqui os que vêm, os que conhecem, não os prejuiciosos e tudo isso, porque vêm aqui um terreno fértil, não? Em que plantando semelhas nascem coisas incríveis aqui. Então, eu acho que o futuro está com nós, ou seja, se construímos, temos tudo aqui. Que lindo ouvir-te isso, não? Com a experiência que nos diga isso, nos anima. Antes de continuar, quero recordar a todos os que nos estão vendo que não esqueçam de fazer as perguntas nos comentários do vídeo do Facebook Live, as perguntas que querem para a nossa querida invitada, Lígia. Querida maestra, quero que nos fales um pouquinho sobre o processo do estudo da partitura. Tens algum método? Como abordas uma partitura? Como começas a estudiarla? Sim, eu sou muito metódica nesse sentido, não? Eu estudo sempre da mesma maneira. Eu primeiro estudo a grande forma da obra, depois abordo a pequena forma e vou penetrando em cada estudo da obra, não? Todas as vozes com enorme profundidade, o contrapunto entre elas, as harmonias, óbvio, mas as harmonias estão na forma, estão na grande forma, o contrapunto está na pequena forma, não? É o que é um oval detalhe, realmente. E a grande forma me ajuda a criar, digamos, a topografia da música, ou seja, quais são as montanhas mais altas, onde estão as planícies, a onde devemos chegar, onde descansamos, onde, ou seja, tudo isso, não? Claro, administrar melhor os recursos, não? Os recursos emocionais da música. Também. Porque isto, isto são criaturas de tensão e de dramaticidade. Então, aí se cria, como tu dizes, contar uma história, não? Tem que levar o ouvinte a um ponto determinado, não? Onde explota, não? E depois ele relaxa, depois vai de novo, e listo, e vai contando, e isto, e isto, mas tens que conduzirlo a aquel ponto. O ponto focal não pode passar desapercebido, entende? Por exemplo, para dizer uma coisa, um clímax não pode passar aleatoriamente nas mãos de um diretor, ele tem que construir este clímax, este momento. Sim, fantástico. E estudo, estudo e eu uso muitos colores também, porque vejo melhor as coisas assim, cada vez que estou dibujando, escrevendo, isto está gravando em minha mente, não? Como um filho, quando fazia a caligrafia, não? A caligrafia tem uma conexão com o cérebro muito, muito potente, muito poderosa. Uma vez que escrevemos, não esquecemos mais. Então, a memorização da música se faz por meio do desenho. que linda, que linda. Outra consulta é, respeito a suas técnicas de ensaio, você tem alguma metodologia para abordar as obras em seus ensaios, alguma coisa assim, ou simplesmente você vai dialogar com a orquestra? Não, eu sempre faço uma primeira leitura de reconhecimento, reconhecimento do terreno onde estou pisando. Ou seja, é um pântano, há hielo, é terra dura, é terra... Então, uma primeira leitura general para mim é como um mapa do trabalho que vou fazer. Então, na primeira leitura general, eu tento de colocar os tempos que quero, mais ou menos, ou seja, provocar no músico as dificuldades que ele vai ter que enfrentar na interpretação. E às vezes não é possível, porque às vezes certas partes são tão difíceis que aí paro e faço uma primeira vez lenta, pelo menos para que se ubiquem, mais ou menos. Mas, em geral, tento de passar a obra com os tempos e, inclusive, intensidades dinâmicas, tudo, que vai ter no concierto. E depois, a partir do diagnóstico encontrado por essa primeira leitura, aí começo a trabalhar. eu trabalho em forma piramidal, sempre. Ou seja, eu não sou desses diretores que vai com um caderninho dizendo, com passo tal, com passo tal, não, não é meu estilo, não? não é? Não é que você já sepa quais são os lugares problemáticos, mas é muito, digamos, é subestimar ao músico. Quem disse que naquela orquesta, que lugar vai ser problemático? pode ser que não, entende? Não, então, eu trabalho em forma de pirâmide, ou seja, vou construindo da base até o topo. Às vezes, não chegamos no vertigo, não? Às vezes, não. eu tenho a base bem sólida e eu consigo chegar ao concierto com tudo construído, não? E, claro, alguns detalhes vão estar muito bem construídos, e outros, talvez, não chegamos àquele estado ideal, mas estamos com a obra sólida, no concierto se pode tocar com, não digo tranquilidade, porque não existe esta música, não? Eu não acho que alguém toque com tranquilidade, uma obra difícil, ou seja, mas chegar com uma certa segurança, isto sim, a segurança é importante, tranquilidade, não, não existe, temos sempre um frio na pança, se não temos, isto não é escenário, não? O escenário tem este, este, este seino, não? Que, que carga com ele, é a emoção da música em vivo, em que tudo pode sair mal, ou tudo pode sair estupendo, mas é uma incógnita, não? Trabajamos para que tudo saiba bem, mas, a verdade, o momento é o momento, então, sempre pode haver accidentes. E também é o maravilhoso de nosso arte, de nossa música. Querida Lígia, já estão chegando alguns comentários, mas, antes de passar a isso, queria falar da Lígia visionária que eu encontro, não? Nos podes contar do terceiro simposio de mulheres directoras, simposio internacional de mulheres directoras? Bom, sim, é um projeto muito lindo que iniciamos em 2016, e já vamos à terceira secção, digamos, do simposio, e, em primeiro simposio que foi em Brasil, tivemos 100 directoras, em segundo, um pouco menos, porque foi em Uruguai, bom, em Brasil, era mais fácil para as brasileiras, tivemos como 60 e pico de directoras, em Uruguai, e agora, este ano, que não sabíamos se ia ser em Europa, em México, em Argentina, mas, antes de que se decidisse, chegou a pandemia, então, agora, decidimos fazer isso online, e em setembro, 17 a 20, vai acontecer o terceiro simposio. É um movimento que vai crescendo, que vai tornando-se cada vez mais importante, mais potente, e é um movimento que visa dar às mulheres directoras uma confiança, uma segurança, e que conheçam que há outras, como elas, que se sentiam tão solas, tão isoladas, e às vezes tão impotentes, então, este movimento está ajudando a que as mulheres diretores se dêem as mãos e sepan as histórias umas das outras, e podem sentir que não estão isoladas no mundo. que boníssimo, e cada vez a mí me sorprende mais as colegas diretoras excelentes que podemos ver, de as quais eu, por menos, aprendo muito. Justo agora, já passando esta etapa de perguntas, aqui temos uma pergunta que nos mandam desde a produção, que diz, aí está, Jornal de Iturves, Maestra, qual é a sua visão de a mulher na música, e especialmente de a mulher directora hoje em dia? Sabemos que cada vez gana mais terreno a presença feminina no podio, mas ainda estamos longe de emparejar a paridade. Que opinas sobre isto e como o ves no porvenir? Qual foi a sua experiência respecto a este tema? Bueno, Geraldine, hola Geraldine, muito boa pergunta, querida. Mira, as coisas estão mudando muito rapidamente e muito intensamente, assim que de nossa geração, a minha, da a anterior, que era menos ainda, para a próxima já vai haver um salto extraordinário, como nunca houve na história. E cada vez mais vai ser parejo, como em todas as áreas de atuação. Então, eu não vejo volta atrás nisto. As mulheres estão conquistando definitivamente um espaço igual ao dos homens. Claro que no início é difícil. eu, evidentemente, devo ter sofrido prejuízos, não? em sentido de que seguramente um homem com as mesmas condições que eu teria chegado mais longe na carreira. Seguramente. para as mulheres o caminho é muito mais duro. Mas eu não me queijo. Eu acho que tive muita sorte na vida e não tenho nada de que me queixar. Mas espero que meus colegas não tenham que enfrentar, digamos, que não ter oportunidade de ocupar os espaços que por direito de capacidade ter condições de ocupar. Segura. Temos uma seguinte pergunta. Não sei se podem subir. Aí está. Mariana Delgadillo, que é uma amiga, diretora boliviana que mora em França, e nos diz um saludo, Mariana. Como se pode fazer para movilizar ao público sem sacrificar o interesse e a variedade do repertório? Movilizar ao público sem sacrificar o interesse. Não entendo sua pergunta, querida. Pode especificar melhor? A ver, veremos se Mariana nos faz algum comentário mais. Temos alguma outra pergunta por aí? Mientras tanto, eu te posso fazer uma muito personal. Querida Lila, tens alguma como se diz em inglês backlist? Uma lista de obras que quisieras dirigir que não as has dirigido ainda, umas duas ou três nos podes contar. Ah, sim, há muitas obras. Eu já dirigí muitas obras, mas sempre quero aprender novas obras, mas sempre. Ademais, há gente que diz, mas como tu aceitas dirigir aquestrenos de obras? estrenos, não há nem que dizer outra coisa. Tudo me interessa, me interessa muito. Agora, há obras das grandes obras, como algumas sinfonias de Mahler que nunca dirigí, Bruckner. Claro, há algumas obras maestras que ainda me faltam, algumas sinfonias de Mahler e Bruckner, sim, tendría todo o deseo de começar estudiar, incluso algumas nunca as estudiei, então, tendría que algumas obras de Stravinsky, aunque as principais já dirigí, já estudiei, mas sim, há muita coisa por fazer. é uma música que desconozco latino-americana, ainda há tanto por descobrir, há milhões. A música é infinita, por sorte, então, temos até morrer e várias encarnações, coisas novas para aprender. Sim, fantástico, Carilha. Ligiano, se temos alguma pergunta mais por aí? Será que Géraldine não quer explicar melhor? Mariana, Mariana Delgarinho. Ah, Mariana, Mariana, perdão. Cliton, querido. Alpeno, sim? Que consejos tem você para os jovens diretores? Muito importante. Estudiar. Nenhum outro. Estudiar. Ou seja, a gente às vezes pensa que a carreira é feita por outras coisas. Há gente que o faz, mas não é digno. Estudiar é a única receita. Bueníssimo, querida Lida. perguntar a querida Mariana, pero queria que ela explicara melhor. Não entendi o que é sacrifício. Acá não responde. Ah, ok. Ah, ok. Sin contar com a... Claro. Não, todas as orquestas têm dificuldade em programar obras pouco conhecidas por temor. É isso mesmo, Mariana. Isto é o normal, não? Não. Mas a maneira, digamos, mais sencilla de saltar por este problema e solucioná-lo é misturar as obras. Sempre oferecer ao público algo desconocido junto com algo muito conhecido. Então, e sempre explicar. Porque às vezes a obra contemporânea não é de fácil a acessibilidade auditiva. E já se se conta a história da obra e põe um fator atrativo a mais ao concierto, a gente acaba apreciando e começa a ser educada por o diretor e por a orquestra a conhecer outras obras. Então, misturar é importante. e sempre também o hilo conductor de um concerto é muito importante, não? Então, há gente que põe qualquer coisa com qualquer coisa. Isto não é um programador, é um aventurero qualquer, não? Quando um programa uma temporada, tem que pensar muito bem na combinação das obras. Então... É um arte, não? É um arte complexo, sim, é o arte mais sofisticado do diretor. Muito bem, bom. Querida Lidia, acho que há alguma pergunta mais. Tem a Andrés por aí? Aí está. Maestra, Leslie Conde, nos escreve, Maestra, qual acha que é o desafio mais grande que pode afrontar um ou uma directora de orquesta ao momento de sua formação e a ideia de inovação em direcção e em como abordar ou inspirar aos músicos? Espera, não saquem a pergunta, deixe-me ler com tranquilidade isso. Qual é o desafio mais grande que pode ao momento de sua formação e a ideia de inovação em direcção? E em como abordar ou inspirar aos músicos? Bom, vamos a entender a pergunta, tá, querida? O desafio mais grande que pode afrontar um direcção de orquesta ao momento de sua formação é o estúdio. Este é o desafio mais grande. Estudiar com seriedade, com responsabilidade, o máximo de obras. Porque não se faz uma carreira de direcção sem conhecer muitas obras, não? Não seamos aqueles diretores que têm dez obras em seu repertorio, em sua carteira, não? Claro. E depois, não sei que perguntou mais, porque Andrés haria a gentileza de colocar de novo, porque não entendia coisas de inovação. O que quer dizer a ideia de inovação? Inovação em que? Em direcção? Em direcção. Eu não... Bom, em direcção não há muito que inventar, não? Ou seja, em técnica de direcção e nada. O que... O que você pode inovar é nos repertorios, na programação. Aí sim você pode inovar. Ou seja, a forma de fazer uma temporada te pode colocar como um direcção diferenciado, é muito importante. Eu sempre dou o exemplo de Simon Rattle, com Birmingham, que transformou uma orquesta mediúcle em uma das orquestas mundiales e ele mesmo se tornou um dos diretores mais importantes do mundo. Por quê? Por a programação que ele fez e o nível de qualidade que atingiu e muita música contemporânea, coisas que nunca haviam sido gravadas e ele gravou. Ou seja, ele foi muito ousado e muito inteligente, não? Em como abordar ou inspirar, abordar ou inspirar são coisas distintas, não vamos abordar um músico, querido. Vamos inspirar. Vamos inspirar. É como abordar no sentido de relacionar, com a orquesta, com os músicos. Eu penso que sempre de maneira respeitosa e o mais possível, de acordo com o carácter de cada um, o mais possível, amistosa. A maneira de inspirar os músicos é através da música. É a única maneira de inspirar os músicos e de seu exemplo como ser humano. Se tu eres um indivíduo que é injusto, falso, chusmeador, como vais inspirar a um músico? Vais transmitir exatamente o que és para o músico. O sea, o carácter de um é importantíssimo. O carácter em português é diferente do carácter em espanhol. Nunca encontrei a palavra em espanhol para substituir carácter. O carácter em português é aquela coisa que te torna um ser humano digno. Então, esta dignidade é o que inspira aos músicos. Agora, tu tens que inspirar no ensaio por meio do teu conhecimento musical e do amor que tu tens por a música. Então, através do amor por a música tu inspiras naturalmente a qualquer pessoa, não somente aos músicos. Toda honestidade na música é o ideal. Todo que é honesto gera reacciones na mesma medida. Então, se teu amor é verdadeiro genuíno, não tem que pretender técnicas para inspirar, técnicas de ensaios, não, porque te vai fluir, vai sair naturalmente dentro de ti. Tá? meu amor, espero ter respondido. Que lindo, que lindo o que nos dices. Pero, hai uma pergunta máis? Se não, eu tenho uma última pergunta. Aí está. Maestra, como maneja os grupos humanos conflictivos nas orquestas, sempre há músicos difíceis e em desacordo e muitas vezes se levantam contra o diretor? Boa pergunta. Clara, ou Clara, não sei, Clara, querida, é como tu mesma dices com todas as letras, sempre há grupos conflictivos nas orquestas. se um parte deste princípio, se um sabe que é assim, e ao começo um não sabe, porque quando um é jovem, um pensa que é contra um, que se revolten contra um, que não nos querem a um. Não, não é nada disto. Não querem a ninguém. Se revolten com cualquera, vão causar problemas a Karen. Se Karen sai do céu, do inferno e volta, vão causar problemas. Ou seja, não é contigo, não é com Weimar, não é com Ligia Madill, não é com Kurt Mazur, não é com ninguém. Eu vi uma situação em França com Kurt Mazur assistindo a um ensaio deste grande maestro maravilhoso, este gigante. Um músico levantava de la silla o homem com mais de 80 anos com Parkinson e dirigindo brilhantemente. Um músico saía da silla e dava voltas durante o ensaio. Eu estava vivendo, assistindo, eu queria matá-lo, porque uma falta de respeito tão grande com aquele homem. Kurt Mazur não é sonado e quando terminou o ensaio se reuniu com seus seis assistentes da Orquesta Sinfônica Nacional de França, estava dirigindo a Sinfonia de César Franck e falou com esses jovens diretores de 20 anos com uma paixão sobre a música, com um amor, com um entusiasmo, aquilo havia passado tão baixo de ele. Ele nem havia percebido aquela falta de respeito. Então, até com Kurt Mazur coisas assim passam. Então, o consejo que dou é que um só aprende quando vai e por isso Kurt Mazur sabia, por a idade que tinha, um só aprende conforme vão passando os anos. Que não é com nós e temos que estar arriba disso. E quando surgen os problemas enfrentar, sim, vai ter que enfrentar, não? Mas sempre com respeito e com inteligência, se possível sem deixarte subir a sangue. Se não queres fazer, você ganhará. Ou seja, você vai manter a paz em sua orquesta. Que boa, que boa pergunta e que boa resposta também. Querida maestra, eu quero hacerte uma pergunta. Tu has dirigido em Asia, Estados Unidos, Europa, tantos lugares. Quais são as diferenças, os desafios quando voltam a casa, há uma diferença sustentável que encontres? Não, nenhuma. Só a pobreza de alguns lugares, e... mas isso não é um impedimento para nada. Isso é uma força para que luchemos e vamos adeus. Então, às vezes, as condições materiais são diferentes, não? E as condições técnicas, talvez, também, mas eu não creio em malas orquestas. Eu não creio. Eu creio que todas as orquestas podem melhorar sempre, tá? E... podem chegar a um nível mais alto do que tinham. E isso deve ser nosso objetivo, sempre. E assim sempre vamos levando as orquestas cada vez mais arriba. Que lindo. Maestra, para terminar, Curma Sur, se não me equivoco, é quem te disse, não sei se é dessa mesma anécdota, temos a melhor profissão. Sim, sim, exacto. Não é a mesma porque isto, ele me falou em São Paulo quando fiz um curso com ele na OZESP, na Orquesta do Estado de São Paulo. A anécdota que contei antes foi na França, em París, e isto foi em São Paulo. Em São Paulo fizemos um curso de direcção e... em uma época que eu estava muito desanimada, mas muito desanimada, queria abandonar a profissão. Então, e eu vi este homem assim, 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 então eu perguntei, maestro, como você conseguiu manter este entusiasmo? Não disse a esta idade, porque seria delicado, mas, em esta altura de sua vida, porque, no final, um homem que já havia vivido oito décadas, é bastante, um já está cansado, e ele disse, ele me respondeu uma resposta que nunca me esqueceu e que me deixou muito desanimada, ele disse, minha filha, nossa profissão é a melhor profissão do mundo. então, me senti muito envergonzada, porque eu estava tão desanimada, ai, pobre de mim, queria abandonar tudo e este homem dizendo a verdade, que nossa profissão é a melhor profissão do mundo. Queria terminar com isso, querida Elia, foi fantástico escutá-te e isso, que não se esqueça, todos os diretores que estamos seguindo esta transmissão, que não se esqueça disso que você disse, que nós temos a melhor profissão do mundo. Que gusto tenerte aqui, sabes, do respeito e da admiração que te tenho, e não sou o único, assim que vamos a seguir seguindo, vamos a seguir vamos a seguir os passos todo o tempo, sim? Não se esqueça. A admiração é absolutamente recíproca, além de meu amor, porque te quero tanto, você realmente um ser humano maravilhoso. Obrigada, Leisha, obrigada. Para despedirmos, por favor, não se esqueça, o próximo sábado, nesta mesma hora, vamos ter ao mestre Diego Sánchez Jaace, que é o diretor musical da Orquesta Sinfônica do Congresso Nacional de Paraguai, conhecendo suas perspectivas, suas ideias, suas anécdotas e tudo o que se refere à direcção orquestal. Obrigado, todo o equipo de produção, obrigado a todas as pessoas que nos estão apoiando, acho que é importante construir uma comunidade e novamente, obrigado a nossa invitada de honor, tivemos o privilégio de ouvir a Lila Amade. Muito obrigado, Weimar. Até mais. Até mais, meu amor. Tchau. 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 Tchau.